Ela veio reforçar o grupo e se surpreendeu com o torneio. Eu já tinha ouvido falar do campeonato, só que eu não sabia da estrutura em si. Me surpreendi bastante, eu acho que incentivos como esse, eles têm que ser feitos em muitos mais lugares, em muitos mais outros estados. A temperatura já estava nas alturas quando as finalistas pisaram o gramado. O corte 8 saiu na frente e marcou o 2 no primeiro tempo. O terceiro gol veio no finzinho do jogo. Ao ouvir o apito final, a atacante mal acreditou. A grande final masculina da Taça das Favelas teve início logo depois. De um lado, Complexo do Muquisso pela primeira vez na disputa pelo título. Já a equipe adversária, Complexo de Padre Miguel, na busca pelo bicampeonato. E na arquibancada, meio que despercebido, olha ele, o oleiro. Foram mais de 200 partidas ao longo dos últimos dois meses. A competição masculina da Taça das Favelas reuniu 64 times de comunidades do Rio de Janeiro. Nesta final, o talento pode não só decidir o campeonato, como o futuro desses jovens no mundo da bola. O jogo equilibrado terminou no 0 a 0. E a decisão foi para os pênaltis. Covardia para esses meninos. Decidir uma final de campeonato nos pênaltis, né? A Taça das Favelas é tudo para esses garotos. É uma final de Copa do Mundo. A tensão máxima dos dois lados durante os pênaltis. Nas cobranças alternadas, o goleiro de Padre Miguel defendeu. Foi difícil pra caramba, muita luta, muita guerra. A gente trabalhando debaixo de sol quente, muitas vezes sem água. Uma ralação tremendo, uma dificuldade. E graças a Deus tudo deu certo. Se não fosse a Taça, eu não estava no Botafogo. E agradeço muito a Taça da Favela por ter servido esse campeonato para nós. Que muita gente carente de favelas, de comunidades carentes, necessitam disso. Ao final, aquele discreto observador também saiu satisfeito com o resultado. Esse ano a colheita foi muito boa. Tem zagueiros que a gente selecionou, goleiros, meias e atacantes, laterais. É pra formar um time de futebol. É, oportunidade vai ser dada, né? Agora a gente não sabe se eles vão ficar. É, muito legal. Parabéns então aos campeões, não só no feminino, mas no masculino também. E eu queria parabenizar, é a quinta edição da Taça das Favelas. Eu já pude acompanhar de perto esse trabalho. E eu quero dar os parabéns aqui ao Celso Ataíde, ao próprio MVB, o Negagiza. Celso Ataíde, que sempre está buscando a melhoria das comunidades carentes. E essa Taça das Favelas realmente vem modificando a realidade dos jovens na comunidade do Rio de Janeiro. Olha, vamos continuar o nosso programa pra falar um pouco...